Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí gente, quem tá pronto pra coleção das férias? Isso mesmo, né? Férias é doce, é bala, cinema, piscina, praia, viagem... E não pode faltar laço pra isso, né? Pra lembrar a gostosura que é ser criança. E eu fiz esse modelo aqui, ele também vai ter a composição das pulseiras e cordão, tá? Ele tá na coleção do Duny, que eu fiz no vídeo anterior. Esse modelinho, que é o Duny menorzinho. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E fiz também o reclipe, vou mostrar pra vocês, ó. Olha que fofo que ficou, olha. Olha, toda essa coleção, ainda tem o laço, que daqui a pouco vai tá carregando aqui pra vocês. Ela vai tá vindo coleção de férias, tá? E vocês vão tá por dentro do tudo, de tudo, tudo, tudo. Basta você tá entrando no grupo, os links estão aqui na descrição. Ou no Insta, tá bom, gente? Vai lá, quem não tá me seguindo, seguir, tá? Então, vamos lá, vamos embora pra essa dica aqui. Se você é iniciante, se você tem dificuldade, se você quer ver como que eu faço, é só continuar assistindo agora. Mas antes, deixa o seu joinha. Se gostou, no final, compartilha esse vídeo com as amigas, tá? Então, vamos lá. E pra fazer esse arco, eu separei esses apliques aqui. Isso aqui é um fimo, tá? Um duni de biscuit, uma balinha e olha, um suspiro. Mas você pode tá usando a criatividade, tá colocando outros doces, principalmente o que você tiver em casa, tá, gente? Vou precisar de um arco flexível, esse aqui é da marca Yama, ó. Já está encapado, finalizado, pronto pra poder tá recebendo o laço. E pra fazer o laço, nós vamos usar três pedaços do mesmo tamanho, sendo a fita número 9, que é 38 milímetros, na medida de 26 centímetros, tá? E um pedaço, também, da mesma fita, 38 milímetros, 9 centímetros e meio. Essa marca aqui de fita que eu tô usando é da Sinimbu, tá? Então, vamos ao passo a passo? Aqui eu vou fazer o seguinte coisa. Eu vou abrir as duas fitas, vou colocar uma do lado da outra. Vou pegar uma cola de silicone, você pode usar a sua marca de preferência. E vou tá passando aqui, ó. Vou fazer isso daqui, numa das pontas. Você pode também usar aquela fita dupla face, ou a pega mil, tá? Fazer um risquinho. Não precisa colocar muita cola, tá bom? Porque ele vai ter o alinhado. Agora, eu vou pegar o terceiro pedaço e vou centralizar aqui, ó. Dessa forma. Atrás, eu vou fazer pra ficar certinho, olha. Prontinho. Agora, eu vou virar. E vou igualar as pontas, tá? Tem uma aqui que tá um pouquinho maior. E aqui eu vou, ó. Selar. Valeu. Ok. Vou dobrar o meio. E vou fazer uma gravata bem grande, tá? Valeu. Prontinho. Aí, eu pego uma das pontas, vou trazer aqui, passando um pouquinho a marcação, olha. Tá dando pra ver agora. A agulha. Deixa eu colocar um alfinete aqui. Só pra me dar apoio, ó. Tá certinho desse lado, tá certinho desse. Aqui nessa primeira parte, essa aqui é a parte de trás, tá? A parte da frente tá aqui. Então, você vai vir com a agulha pela parte da frente. Vai dar o primeiro ponto. Nessa distância aqui, ó. O segundo. Presta bem atenção na parte dos pontos. Porque isso é a alma do laço, tá? Principalmente as meninas que estão iniciando agora. Pontos. É o que estabelece como que o laço vai ficar formado, tá? Então, ó. Vou segurar. Eu dei dois pontos aqui. Aqui eu vou dar quatro. Três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Agora aqui, ó. Sete. E oito. Tá? Vou puxar. Um ponto. Ali, ó. Gente. Ficando desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Vou cortar. Pra adaptar o arco. Então, eu vou pegar essa parte aqui, viradinha. Vou deixar já arrumadinha. Agora, eu vou pegar aqui o arco, tá? Vou marcar a altura aqui, ó. De 14 centímetros. Que é onde eu vou começar a colocar a cola, tá? Não é onde eu vou colocar o laço, não. Então, ó. Vou fazer isso aqui. Um pouco de cola. Não muito, gente. Pra não manchar e não acabar vazando no acabamento. Olha lá. Ok. Vou colocar a fita aqui. Aí, eu venho e dou aquela empresa. Ó. Ficou assim atrás. Você pode até vir puxar. Pra ficar bonitinho. Vamos deixar aqui secando. Que agora eu vou fazer o acabamento aqui com a fita, tá? Aquele outro pedacinho que a gente pegou. Você vai fazer a primeira dobra assim. A segunda dobra assim. De ladinho. Ó. A primeira dobra aqui. A segunda dobra aqui. Viu que ficou igual uma escadinha, né? E vou selar as pontas. Ó. Agora, vou virar o outro lado. Gente, com certeza vai sobrar, tá? Mas eu prefiro cortar esse pedacinho sobrando do que faltando. Até porque depois, ali, ó. A hora de colocar, eu tenho a opção. E prontinho. Viu? Dei uma torcida. Vou fazer essa adaptação. Começando pela ponta de trás. Ó. E vou arrumando aqui. Aqui embaixo, eu vou tirar a sobra, tá? Então, ó. Eu vou colocar no arco. E aqui, segurando bem firme, eu vou cortar. Pra tirar a sobra. Tá vendo que eu tô mantendo o dedo dobrado. Tá? Você já pode fazer diferente também. Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui. Ó. Aí, eu pego a cola quente. Vou colocar aqui, ó. Dobro a parte de trás primeiro. Depois, a parte da frente. Segurando firme. Tá? A gente vai esfriar, por exemplo. Ó. Quando der ali, viu como ficou? Que lindo. Agora, quando ele der aqui uma secadinha. Deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui. Enquanto ele seca. A gente ainda vai dar ainda aquela arrumada. Vamos lá? Eu vou pegar aqui e vou selar. Mas não acabou ainda não, tá? Agora, segurando firme, tá? Eu vou pegar, passar um pouquinho de cola quente. E vou fazer o acabamento com a etiqueta. E vou fazer o acabamento com a etiqueta. Etiqueta. Essa etiquetinha aqui, fina. Ela é da C-Republic, tá? Eu vou deixar o link dos meninos pra quem ainda não tem. Na descrição do vídeo. Você pode ir lá e chamar. Porque eles estão sempre com promoções maravilhosas, gente. E eu super indico o trabalho deles, tá? Ó. Montado. Prontinho. Olha que lindo que ele já fica. Esse modelo aqui é um dos modelos mais queridos pro volta-aula, tá? Não usando esse acessório. Mas usando esse modelo aqui, ó. Que dá pra colocar cores. Pra trabalhar bastante. Agora, vamos lá. Vamos, já que o arco tá todo certinho. Nós vamos colocar os detalhes. Então, ó. Eu vou pegar aqui. O aplique de biscuit. Vou passar um pouquinho dessa cola. Só que não vai ficar somente nessa cola. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Vou contornar. E vou colocar no local que eu quero aplicar, gente. A cola quente vai ajudar a cola instantânea secar. Eu vou deixar um espaço. Porque eu vou colocar granulado, tá? Vai ser por etapas. Aí, eu vou pegar. Essa balinha. Porque senão o azul não sobressai ali. Vou passar um pouquinho de cola instantânea. Eu adorei aquela cola ali, ó. E olha que de cara eu tive muito receio de usar. Eu não conhecia. Ó. Vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar esse aqui. Suspiro. Uma gotinha. Vou colocar o suspiro aqui. E agora, eu vou pegar esse fimo aqui, ó. Que é do desenho de um picolé. E vou colocar ele aqui. Gente, tá ótimo. Olha que lindo que ele já fica desse jeito. Você também pode deixar, tá? Assim. Mas eu vou colocar granulado. Vou completar bastante doce. É, desse jeito exagerado e lindo, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou espalhar a cola de silicone. A bonita tá começando a ficar grossa, porque eu esqueço. Ela aberta, né? Mas daqui a pouco eu vou fazer aquela dica que eu dei aqui no canal, quando a cola começa a ficar grossa, né? Ó. Daqui a pouquinho eu vou fazer aquela dica. Aí, você vai pegar e vai fazer assim, ó. Não vai apertar, não, tá? Você só vai jogar. Nada de afundar. Ó. Aí, agora, você pega com muita delicadeza. Não é pra apertar, gente. É só pra poder o granulado dar aquela fixada na cola, tá? Se você apertar, fica estranho. Vou fazer isso no restante e já volto. Vou deixar agora secando. Olha como ficou. Que lindo, gente. Mais um modelinho, tá? Bom, meninas. Valores. Valores vai depender, porque eu vou estar vendendo a unidade do arquinho a R$ 32,00. E com a pulseira e o cordão, eu ainda não fiz cálculo, porque eu não fiz a pulseira ainda. Mas, é só você estar acompanhando a descrição lá no Insta, que a maioria das vezes eu coloco valor, tá bom? Então, ó, tá aqui mais uma super dica. Espero ter ajudado. Que vocês tenham gostado. E, Lia, qual a mensagem que você deixou hoje? Eu não vou deixar uma mensagem. Vou deixar um desejo. Eu desejo que você ore como eu tenho orado. Que 2023, Deus me dê teimosia. Teimosia, Lili? Sim, teimosia. Que eu seja tão teimosa, tão teimosa com os meus sonhos. Que eu não aceite nada mais, nada menos do que realizá-lo. Que ele vire objetivo. E que a minha teimosia me traga garra para conquistá-lo. Que Deus esteja à frente de tudo, gente. E que vocês sejam teimosas em 2023. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.